As mortes por covid-19 no Brasil superaram a marca de 395 mil pessoas nesta terça-feira. De acordo com o Ministério da Saúde, em 24 horas foram somados 3.086 óbitos e 72.140 novos contágios pela doença. Desde o início da pandemia, 395.022 vidas foram perdidas no país e 14.441.563 casos do coronavírus foram confirmados. O Brasil é a terceira nação com mais contágios, superada por Estados Unidos e Índia, e a segunda em mortes, atrás apenas dos americanos. A última atualização do Ministério da Saúde indica que 77.279.644 doses de vacinas anti-covid foram aplicadas e 12.117.763 pessoas já foram totalmente imunizadas no país. Obrigado. 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 Obrigado.